...ajudei a revolucionar, o Muay Thai estava sendo inserido pelo Marco Ruas no Vale Tudo, ainda com alguns chutes low kicks, mas assim né, mas nenhuma demonstração como joelhada pulando, cabeçadas no clinch de Muay Thai, cotoveladas, isso não tinha ainda sido visto no esporte e todos presenciaram isso, foi naquele combate memorável de Pelé vs Macaco. E uma apresentação minha no ginásio de São Caetano, que foi uma fase anterior também, todos que estavam presentes viram algo que jamais eles conseguiram ver e muitos nem imaginavam que existia aquilo.